Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Aquela linda salva de palmas Deus tem sido muito bom para conosco O povo de Deus deve sempre esperar Que ele continuará a ser bom Porque a palavra diz que Deus é bom Ele é pronto para perdoar Deus está desejoso Que nós entremos no caminho verdadeiro Que muitas vezes por uma questão de bobeira A gente sai desse caminho dando ouvido ao espírito enganador Achamos que fazer aquela coisa que é direita Não tem muito problema não A gente pode fazer um pouquinho errado Que vai dar um lucro para a gente Vai dar um prazer Não faça isso Se você ganhar um sem Deus Você perdeu trinta Porque Jesus disse Quem deixar qualquer coisa Por amor de mim e do evangelho Receberá trinta, sessenta, cem vezes mais Trinta vezes significa você ter um juro de três mil por cento Ou um ganho Sessenta vezes seis mil por cento Cem vezes dez mil por cento Não tem investimento no mundo que dá Mais do que obedecer ao Senhor E Jesus disse Diz a palavra dele Lá em Cantar e Salomão 2,15 Que as raposinhas As coisinhas pequenas É que fazem mal a vinha Não são as raposas grandes Essas raposinhas tem que tirar Muitas vezes é uma mitirinha que você fala Vamos falar a verdade Você que viaja para fora É uma coisinha que você comprou mais de 500 dólares Que na nossa lei aqui do Brasil Paga imposto mais de 500 E você esconde bem escondido Ele passou a ficar todo alegre Ah, você se abriu para o inimigo A Bíblia diz ser de santos Porque eu sou santo Eu sou santo Então nós não podemos andar com quem é santo Se nós temos erro E isso é difícil de tirar Porque uma cultura que já está entranhada Já veio do tetravô, do triavô, do bisavô, do pai E o neto agora está ensinando para o bisneto Está ensinando para o outro Não faço uma coisa dessa Um rapaz que foi pego Foi para a cadeia Uma coisa séria Escândalo nacional Ele disse para mim uma vez Missionário, meu pai me ensinava a roubar Eu e meu irmão O pai Falei, como é que é isso? A gente ia para o mercado E eu ficava num canto do corredor E meu irmão do outro Para dizer se o fiscal vinha ou não Era o sinalzinho E o meu pai pegava uma lata de sardinha E enfiava no bolso Não precisava de ir Chegava em casa, abria e ria à vontade Era o lanche mais saboroso Foi para a cadeia depois Compensou Não compensa Se você está a ponto de fazer uma coisa errada Não faça Porque Deus quer fazer coisa boa na sua vida Você está trocando o bom, o melhor Para uma coisa que é triste Que é demônio na sua vida É atraso Receba 30, 60, 100 vezes mais A partir de hoje Faça um pacto com Deus Invoque o Senhor Se ainda eu não fui honesta É hoje santo Eu vou ser a partir de hoje Deixa Deus operar Jesus disse uma vez Contudo Não quereis vir a mim para ter desvida Queira ter vida Queira ir a Jesus Vá Mude-se Você vai ganhar muito na vida Em nome de Jesus Vamos ver o milagre bonito Que aconteceu na vida de uma pessoa Roda esse VT, por favor Belmira, o que você sofria? Eu estou com dor nos ossos Desgasto Estou com a guia para fazer a cirurgia E eu determinei Que eu não vou fazer a cirurgia Há quanto tempo é isso aí? Uns 4 anos Eu quase nem aguentei vir hoje A cirurgia era em que? No joelho No joelho Você não podia dobrar o joelho? Não podia Dobra agora Aqui, ó Não podia fazer isso Estava tudo inchado Como é que você estava andando? Mostra para nós Estava andando assim, ó Interversando a avenida Assim, ó Desse jeito Fazendo força para andar Força aí Você veio com quem? Com a minha amiga Cadê a amiga da Belmira? Vem cá Ô Ana, vem cá Ana Ana da alegria Vem cá Deixa a Ana da alegria Passar aí agora Em nome de Jesus E você conhece a Belmira? Conheço Há quanto tempo? Há uns 20 anos Por aí 20 anos E a Belmira estava ruim mesmo? Estava Ela anda assim Mancolinha A gente falava assim Ah, Mancolinha vem, né? Mancolinha? Mancolinha Ela andava assim, né? Agora não é Mancolinha Agora não está mais Como é que você andava? Mostra Agora anda normal, Belmira? Olha que coisa linda Vem, Belmira Agora Sem bater Dá um passeio bonito Aqui na parcelera de Jesus Vai Ô Jesus Vai, vai também Ana Em nome de Jesus Palmas para Jesus E vamos aplaudir a Jesus Pessoal Meu irmão Esse é o nosso Deus Poderoso E que abençoa Salmo 50 Versículo 14 Aqui está o mapa do sucesso O salmista Asaf escreveu o seguinte Oferece a Deus Sacrifício de louvor E paga ao Altíssimo Os teus votos Deus não quer sacrifício de tolo Que engana Senhor, o Senhor sabe Que eu tenho feito a tua vontade Não faz Senhor, eu quero fazer a tua vontade Eu não tenho conseguido Mas mesmo assim No pouco que eu tenho conseguido O Senhor tem sido bom para mim Oferece a Deus sacrifício E quando você estiver oferecendo de coração Ele vai lhe dar uma força Para da próxima vez que o inimigo vier Lhe tentar Você resistir Muitas pessoas vão crescer na fé Mas assim subindo degrauzinhos Tem outro que já dá um pulo logo Já agarra a Deus Já são transformadas completamente Claro, quem pula já está lá no alto Está livre do inimigo Agora quem vai assim Também vai chegar lá Vai ser um pouquinho mais custoso Mais trabalhoso E ele está dizendo aqui Oferece a Deus sacrifício de louvor Não olha para o seu fracasso Errou Deus, eu errei Mas eu acertei um pouco também E eu vou acertar mais Então sobe os degrauzinhos agora Oferece ao Senhor sacrifício de louvor E o que ele falou mais E paga altíssimo os teus votos Deus não pede que ninguém vote Ele diz a gente que isso é sacrifício de tolo Mas se votar Não tarde em cumprir Não senhor Eu votei e eu vou cumprir Agora o que você vota Fora da palavra de Deus Esqueça Aquilo ali é a inspiração demoníaca Não Deus Que o Senhor me curar Eu nunca mais vou cortar o cabelo Deus não está pedindo isso Aliás, eu acho que ele quer que você corte o cabelo direitinho Para você poder cuidar dele Não deixar algumas coisinhas surgirem aí Se você quiser usar cumprir também Esse é assunto seu Ninguém pode entrar na sua vida Eu sei que decide Mas então paga ao Senhor os teus votos Aí ele fala o seguinte E invoca-me no dia da angústia No dia do problema É hoje o seu dia de problema? A situação está difícil para você? Qual é o seu problema? É na parte física, na saúde É na parte emocional Na saúde emocional É na parte espiritual Você está debaixo de tentações Você está cedendo Você está apertado Deus eu não estou aguentando Eu estou escorregando Eu vou cair no poço do jacaré Deus acorda e está rompendo O que você faz? Invoque a Deus Irmão, abra o coração Porque ele é pai Ele é amigo Não deixa se confundir pelo demônio que diz Deus não vai lhe atender Ele está dizendo Invoca-me no dia da angústia E o que ele fará? E eu te livrarei Segura essa palavra É a revelação de Deus Agarre Deus nessa palavra E tu me glorificarás Você vai entender que foi Deus que lhe deu o escape E nunca mais você vai deixar de glorificar o Senhor Vamos orar agora Pai Hoje é dia de acerto Hoje é dia Deus de um recomeço Hoje é dia Deus de tomar aquela posição que nunca tomamos Pai, o inimigo está trabalhando Está, ó Deus, lutando Se esforçando Colocando laço E mais laços Diante de nós E muitos estão caindo Livra-nos De todos os laços Ajuda-nos, ó Deus Socorra-nos Nós te invocamos Em nome de Jesus E nesse nome Eu paraliso Toda a ação do inimigo Na sua vida E eu ordeno Saia desta pessoa Vá embora E não volte mais Em nome de Jesus E você diz Amém Irmão Tem uma canção Que eu canto Que é um clipe Já foi feito E eu gosto muito Que o pessoal trabalhou bem Que fala do dia de domingo Domingo eu vou à casa de Deus Vou adorar Domingo eu vou estar presente ali Eu vou ter comunhão com Deus Hoje é um dia de você ter comunhão Para você não importa na televisão Se é segunda Se é quarta Se é quinta Se é sábado Pense no domingo agora E decida Todo domingo eu vou estar na casa de Deus Eu vou buscar o Senhor Em comunhão com Deus Eu vou estar Então vamos aplaudir a Jesus, pessoal? Em comunhão com Deus Eu vou ficar Vou a igreja exaltar O santo nome do Senhor Hoje Jesus veio me chamar Pra na sua casa adorar Um destino de louvor Graça e paz em Deus eu vou buscar Sabedoria eu vou ganhar E por isso aqui estou Santo Deus só quer me abençoar O meu pastor vai entregar O que a palavra revelou Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar a Ti, Jesus Em comunhão com Deus eu vou ficar, vou a igreja exaltar, o santo nome do Senhor Hoje Jesus veio me chamar, pra na sua casa adorar, um hino de louvor Graça e paz em Deus eu vou buscar, sabedoria eu vou ganhar, e por isso aqui estou Santo Deus só quer me abençoar, o meu pastor vai entregar, o que a palavra revelou Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a Tua luz Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a Ti, Jesus Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a Tua luz Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a Ti, Jesus Domingo eu vou cantar, 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 domingo eu Olha, nós lemos aqui no versículo 15 Que invoca-me no dia da angústia Nós estamos parados aqui já há quase dez dias Em Isaías 64, versículo 7 Em que tem aqui uma palavra muito especial para nós Em que o profeta, pelo Espírito Santo Falou algo a Deus que é uma mensagem para nós Uma profecia Isaías 64, versículo 7 E já ninguém há que invoque o teu nome Meu irmão, isso aqui é um perigo que ronda o povo de Deus O povo de Deus começa bem A pessoa vem para a igreja toda arrebentada Tropeçando, se machucando Mas quando Jesus perdoa Ela começa a prosperar Ela passa a fazer da fé em Deus Uma coisa de segunda categoria Só quando está precisando muito E nós deveríamos estar todo momento Ligado com Deus Porque ele é o criador de todas as coisas É o sustentador É a grande mente, o grande poder Que do nada fez tudo Tanto na parte material Quanto espiritual E a Bíblia lá em Colossenses Lá no capítulo 1 Nos últimos versículos do capítulo 1 Fala muito claro Que é Jesus que fez tudo O filho unigênito do pai Então esse ser que é capacitadíssimo Nós precisamos estar em comunhão com ele Para ele operar em nós E ele quer operar Nós, é aquilo que eu falei já Se ganhamos um sem Deus Teríamos ganhado 30, 60, 100 Só Deus sabe quanto E nós teríamos ficado satisfeitos Porque a benção do Senhor Ela enriquece E não acrescenta dores Não tem pesar Não tem dúvida depois Não tem dor de consciência Eu consegui Mas eu passei o João para trás Eu forcei a barra Eu menti Eu podia ter pago mais Eu não paguei O João tinha direito Sustentar a família E por aí afora vai Quando é com Deus A coisa vem sem dor alguma E vem até de maneira Que a gente não espera Mas ninguém está invocando a Deus Está se tornando a fé cristã Num clube religioso Como já se tornou Séculos atrás Quando deixaram a palavra Para poder criar coisas bobas Eu já comentei aqui Que no ano 150 mais ou menos Da era cristã Havia um pregador chamado Montando Que orava, Deus curava Expulsava demônios E o Montando começou a se desviar Tem um demônio que pega Os grandes pregadores E alguns caíram nele Que eles se acham importantes E eles acham que eles são Elias que deveria vir E já vários Há no ano 60 Teve nos Estados Unidos Que era muito usado por Deus O homem era até seguido na rua Há um caso dele Que é um dos mais fenomenais E ele disse assim Amanhã Deus vai curar Um grande estadista aqui E quando ele falava O pessoal até escrevia E no outro dia Reunião grande e tal No meio da reunião Lá ele sentiu Foi assim Deputado Apichol Fica de pé e anda Esse homem era um deputado Acho que já por quatro Legislaturas nos Estados Unidos E ele andava de cadeira de rodas E o deputado ficou E de pé e andou Largou a cadeira Nem orou Só gritou dessa maneira Cumprindo a profecia Aí um mês ou dois depois Estava havendo uma conferência Sei lá Uma reunião do Partido Republicano E o governador da Califórnia Estava falando E quando ele estava falando Entrou um cidadão Andando a pé Gritando Aleluia Todo mundo parou assim E ele veio andando O governador disse Mas que esse mal educado Que está me interrompendo aqui Aí quando olhou Ele começou a chorar Falei Eu não estou acreditando pessoal Eu era menino Eu ficava no colo desse homem Na cadeira de rodas O que houve? Jesus me curou Esse era o homem Que eu estou lhe falando Não vou dar o nome Que é chato, né? E depois ele achou Que era o Elias Que tinha que vir E a coisa ficou tão patética Que ele morreu Como todo mundo morre Os discípulos dele Guardaram o corpo dele Dois meses na geladeira Porque o Elias Tinha que ressuscitar Como não ressuscitava Sepultaram Esse montano Achou que era o Elias Que tinha que vir Veja O grande furo Da liderança cristã Reuniram e disseram Nós temos que parar com isso Porque o montano estava errado Devia ser repreendido Mas não parar com o movimento de Deus A igreja cristã Não vai mais orar pelos enfermos Nem vai expulsar demônios E o que nós vamos fazer Nós vamos agora estudar Bastante mesmo Em filosofia Para a gente poder enfrentar Os apologistas Do Império Romano Havia uns homens sábios Plínio E tantos outros Que diziam Que nós estávamos errados Porque nós éramos monoteístas E somos Só cremos no Deus E o Império Romano Tinha Deus para tudo Como o pessoal grego tinha Quer dizer Como em toda parte Que não tem a verdade E eles então E atacavam A igreja cristã Aquilo ali é uma Babilônia Onde se veio acreditar num Que é onipotente Que fez tudo Claro que um fez isso Outro fez isso Outro fez isso Outro fez isso E atacavam Então eles começaram A se preparar Mas que preparação Nós temos a palavra Nós temos o poder Foi o grande furo A igreja parou Tornou-se um clube social E só Deus sabe O quanto a humanidade sofreu Esse perigo Isaías está dizendo E já não há ninguém Que invoque o teu nome Esqueceram E o que que acontece Estão dormindo Estão no sono da serpente No colo da serpente Como Sansão O grande herói de Deus Ficou no colo de Dalila Ele era um herói Dalila era uma heroína Ele dos filhos de Deus Ela dos filhos de Deus E o que que aconteceu Se conheceram Não deveriam ter se conhecido Trocaram o primeiro olhar Não deveriam Trocaram o primeiro beijo Tornaram-se amantes E ela cortou-lhe o cabelo Quando ele estava Um sono profundo Ele perdeu o poder Não podemos fazer isso Meu irmãozinho Nós temos que oferecer A Deus sacrifícios de louvor Daquilo que ele já fez Por nós Pagar os nossos votos E invocar o Senhor No dia da angústia Na hora do problema Se eu não estou em angústia Alguém está Alguém que trabalha Ao meu lado Que vive ao meu lado Alguém que eu conheço Está sendo levado Pelo inimigo Para derrota Está tomado Por uma doença Talvez até incurável Está tomado Por uma tentação Qualquer E eu preciso invocar Deus Eu preciso estar pronto Preparado Me apresentar a ele Como obreiro aprovado Que não tem do que me envergonhar E que maneje bem A palavra da verdade Então nós precisamos Fazer isso Pedir a Deus Sabedoria Para invocá-lo Na hora do problema Da angústia Nós não podemos Ficar dormindo Temos que despertar E outra parte aqui Ele diz assim E que te detenha Nós temos que deter A Deus Segurar É a palavra A hora que Deus Se revela para você Na palavra Ele está na sua mão Segure E ore E clame a Deus E não largue Até que Deus O abençoe Jabes Nascido com dor Está lá no primeiro Crônicas 4, 9, 10 Era um homem Que tinha tudo Para ser um fracasso Que talvez você diga Eu também tenho Que ser um fracasso Mas quem disse isso Para você? Uma vez um rapaz Em Santos Me disse o seguinte Ele era pregador De uma outra igreja Olha para mim Missionário Quem que o senhor Acha que a minha mãe era? Eu sou uma boa Dona de casa Prostituta Eu fui criado Dentro do bordel Eu só não via Ela no ato Mas ela punha Para fora do quarto E entrava um homem Depois entrava outro E quando eu fui Entendendo para a vida Eu vi aquilo Comecei nas drogas Ainda é menino Com 8, 9 anos Mas alguém me falou De Jesus Missionário Eu sou uma nova criatura Eu não tenho mais nada Aquela lembrança Hoje eu sou um homem de Deus Eu fiquei emocionado Na hora Estou lhe contando isso Para ver o que Deus pode fazer Ele falou para mim É a mesma coisa O Jabes nasceu com dor Mas ele invocou a Deus E disse Se o senhor for comigo Veja primeiro Crônicas O que é invocar a Deus? Não é ficar chorando Oh Deus Me ajuda Não Claro que às vezes Nós choramos Mas é você acreditar Primeiro Crônicas 4 Versículo 9 e 10 E foi Jabes A palavra Jabes Significa Nascido com dor Mais ilustre Do que seus irmãos Meu irmão Deus quer que você Seja mais ilustre Ninguém deu certo Na sua família Dê Você vai ser um exemplo E o seu exemplo E o seu exemplo Vai puxar os outros E eles darão certo também Você está escolhido Na frente Para fazer essa obra Você está escolhido Para ser um exemplo E Jabes E foi Jabes Mais ilustre Que seus irmãos E sua mãe Chamou o seu nome Jabes Dizendo Porquanto com dores O dei a luz E por que ele foi mais ilustre? Porque Jabes Invocou O Deus de Israel Aquele que mudou O nome de Jacó Dizendo Se me abençoares Muitíssimo Não seja limitado No pedir E meus termos Amplificares E a tua mão For comigo E fizeres Que do mal Não seja afligido Exclamou E pôs uma reticência Aqui Porque ele fez coisas Orações parecidas E já deu Para a lição Para você Agora é ele Com Deus Segrede ele Não pare Nas suas invocações A Deus Continue Você nunca Será completo Enquanto não houver A volta de Jesus E você Como eu Os salvos Receberem corpos novos E passarem a ser Aquilo que Deus Realmente planejou Então até lá Nós precisamos De clamar As misericórdias Do Senhor Se renovam A cada manhã É para cada manhã Você clamá-las Deus Se até ontem E se foi Dica verdade Até ontem Eu fui mal Eu fiz o que não deveria Eu pensei Pratiquei Deus Perdoa-me Aí as misericórdias Estão se renovando Eu assumo agora As tuas misericórdias E eu quero o poder Para sair Mas invocando Não é oração Bobinha não É Se o Senhor quiser O Senhor sabe Fica falando Fica falando assim Pelos cantos Não Chega diante de Deus E se exponha Tome uma decisão Aquilo é um julgamento Você ali está fazendo A defesa da eternidade Da sua felicidade Deus Eu realmente errei Fiz o que eu não deveria fazer Eu estou aqui Para me compor Para pedir a tua misericórdia Para assumi-la E para sair daqui Uma nova pessoa Eu tenho que ser diferente Se todo mundo Está fazendo errado Eu não posso fazer Eu não vou fazer E eu vou te servir Em nome de Jesus Então ele fez essa oração E o que é que aconteceu E Deus lhe concedeu O que ele tinha pedido Nem um pouquinho a menos Olha, Deus amplificou Os termos deles Deus foi com ele Deus deu a vitória Isso aqui não foi Escrito Para a gente falar assim Ah, santo homem de Deus Já me esquece Esse negócio de santo Isso foi no tempo dele Que ele fez a oração Deus abençoou Deus está falando com você É hoje Deus Se o senhor fez com ele O senhor fará comigo Para Deus Tanto importa A sua ascendência Se você veio da África Da Europa Da Ásia Ou dos índios Isso não importa nada Você é a criação de Deus Você é o sonho de Deus Ah, missionário Eu sou muito feio Não fala isso Você é o retrato de Deus Na sua pessoa Deus queria uma pessoa Exatamente igual a você Se assuma em Deus Assuma com a palavra E diga Eu vou mudar Invoca-me no dia de agosto Não fique fechado No dia de agosto E eu te livrarei Deus quer lhe livrar Deus quer se realizar Você Missionário Eu queria ouvir essa mensagem Há tantos anos atrás Deus queria que você ouvisse hoje Porque a glória vai ser Mudar você a partir de hoje Cuve a cabeça E feche os olhos Pai Que coisa bonita O Senhor é meigo O Senhor é lindo O Senhor é santo Mas o Senhor é muito forte Deus Mais forte do que nós pensamos E o Senhor nos venceu Pai Porque a carne Estava nos dominando Os cuidados da vida A fascinação Da riqueza A ambição De outras coisas Estavam Deus Fechando-nos Nos cerceando De todas as partes Mas agora Estamos libertos E nós dizemos Pai Hoje é o dia Da minha angústia Hoje é o dia Da minha libertação Hoje é o dia Que eu preciso De ti Deus Venha Ajuda Pai Liberta Essa pessoa Meu Deus Eu uno a minha fé Com a dela Agora E em nome Do Senhor Jesus Eu repreendo Essa força maligna Que não deixa Este homem Esta mulher O empresário O empregado O professor O aluno A dona de casa A moça solteiro O rapaz solteiro Se levantar E se erguer na vida Mas o Senhor Está fazendo Um time De vencedores Um time Que fecha Os ouvidos Para as coisas malignas Que não aprendem Com os maus elementos Mas que está aprendendo Agora contigo Com a tua palavra E está se levantando Pois em nome Do Senhor Jesus Cristo Eu repreendo Toda a ação Do inimigo E eu digo Demônio Solta essa pessoa Pega o que é seu A sua dor A sua enfermidade Seja artrite Artrose Tendinite Mucite Seja agora O mal do fígado Dos intestinos O mal lá Do assoalho pélvico E vai embora agora O mal lá Da sola Do pé Da flácea plantar O mal do alto Da cabeça Lá nos miolos Onde tiver nos neurômios Vai embora agora Eu estou repreendendo Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu mando Saia Vai embora Pai Eu invoco o Senhor Sobre esta vida E eu te agradeço Obrigado Senhor E amém Se você alguma vez Foi abençoado Pelo meu ministério Eu acho que eu tenho Muita gente que foi São Só de televisão Trinta e sete anos Do dia 4 Do mês 4 Que é abril Às 4 da tarde Nós vamos estar ali No campo de Marte No campo de Bagatele Ali Naquela avenida Que sai da praxe Bagatele Numa grande cruzada Um movimento Que vai sacudir São Paulo Então serão 4 O que é 4? 4 De abril Que é 4 É o mês 4 4 da tarde E o outro 4 Você e mais 3 amigos Nós vamos dar a mão ali Fazer Mapear O nosso território Nós vamos tomar Aposta daquilo que é nosso De mãos dadas E Deus abençoando Em nome do Senhor Jesus A você que foi abençoado Eu vou pedir a Deus Para renovar Esse dom que deu Para você Porque o dom que ele deu É irrefogável Se foi cura Você tem um dom na cura Se foi perdão Você tem o dom do perdão Se foi solução Você tem o dom Mas muitas pessoas Deixaram a poeira Cair em cima E o dom Já não brilha mais Já não tem mais força Mas Deus há de renovar Em nome do Senhor Jesus E eu vou fazer 10 vezes 4 40 anos Que eu fui ungido Como ministro do evangelho Você está convidado Em nome de Jesus O bolo é espiritual Você vai comer Do melhor bolo do mundo Mas não é material É bênção de Deus Para você Vamos agora A novela da vida real Por favor Fui no endócrino Queria ver Como é que estava A glicose Aí ele pegou E apertou Assim na minha Meu pescoço E disse A senhora está com nódulos Vamos ver Se isso não é cancerígeno Aí eu falei Com o meu médico Ele mandou Eu fazer Uma biópsia Eu fiz E disse Que era Dois tipos de câncer Era um carcinoma Papilar E o folicular Na tireoide Ela fez Esse exame E ali Acusou Que era câncer E era maligno O médico Sempre dizia Que só uma cirurgia No meu caso E não garantia Eu não ia mais falar Depois ela Foi marcada A cirurgia Ela fez a cirurgia Na época em que descobriu A doença A Luísa já congregava Na Igreja da Graça Eu disse Olha Jesus levou Então eu não vou ficar Com isso no meu corpo Porque Jesus vai me curar Eu vou ter essa força Essa fé O médico Me abraçou Na hora de eu ir Para a sala de cirurgia O anestesista também Me abraçou E disseram Que eu não me preocupasse Quando eu saísse Da cirurgia Que eu ia querer Falar Mas eu não ia ter voz Eu disse Não doutor Eu confio no senhor Na medicina Que ser médico É uma unção De Deus É Né Deus é que dá sabedoria Para vocês Mas eu confio No médico Dos médicos Que é Jesus Cristo E ele não me fala No meu coração Que eu vou perder A minha voz Ele diz Que eu vou usar A minha voz Para testemunhar dele Para outras pessoas Que precisam O médico se admirou Da fé que ela tinha Ele disse assim Jesus Essa mulher me passou Tanta fé Tanta força Para mim Então o senhor Me ajuda a operar ela Porque eu só falava A palavra de Deus Para ele E assim aconteceu E eu me acordei E eles se assustaram Quando eu falei Porém Após realizar a cirurgia Luísa permanece Com os tumores A doença continuou Porque tudo Que ele tirou De mim Ele levou Para um laboratório De patologia Para fazer Uma nova biópsia E daí veio Dizendo assim Que os limites cirúrgicos Estavam comprometidos Pelo câncer Que ali Ele não podia mexer Que ao alcance dele E aos olhos dele Ele tirou Que ele pôde Ele disse Que ele contou Doze tumores Ele pegou A traqueia A minha traqueia Na mão E raspou Que ele disse Que não dava Nem de aproveitar Mais a traqueia E depois Foi para a biópsia E voltou E ainda com Sinais de câncer Luísa continua Em tratamento Mas neste momento Ela entrega A vida dela Completamente Nas mãos do senhor Eu tinha Assistido na RIT Esse casal De pastor Cantando a música Essa podem amarrar Tem uma parte Que foi o que me Marcou bastante Que ela diz assim Podem amarrar meus pés Eu louvo com as mãos Podem amarrar minhas mãos Eu louvo com a voz Mas se me tirar a voz Com a vida Eu vou louvar A vida de um crente fiel É um louvor a Deus Tudo que eu tomava As consultas Tudo eu ungia Com olhinho santo E oferecia a Deus Aí eu patrocinei A minha saúde A minha cura Se agarrou com Jesus Fazia os propósitos Direitinho Aí foi tirado o sangue E ido para São Paulo E de lá veio dizendo Que estava negativo Não fez os exames Não acusou mais nada Foi Jesus E ele mais ninguém Jesus é tudo Que eu tenho Ele está na frente De tudo na minha vida Ele é que cuida de mim Oh glória a Deus Oh irmãos Essa senhora fez exatamente O que nós acabamos de ver na Bíblia Ela invocou a Deus Invocar é tomar uma posição É você não ter mais dúvida alguma É você reunir toda a força Que você tem interior A unção que Deus lhe deu na palavra E se colocar diante dele E Deus a atendeu Você está com um problema parecido Infelizmente tem muita gente Que tem diagnóstico Bem desfavorável Faça a mesma coisa Missionário Meu problema não é saúde O meu problema É na parte emocional Nos sentimentos Faça a mesma coisa É na parte financeira Faça Invoca-me no dia da angústia E eu te livrarei E tu me glorificarás Três etapas A etapa do invocar A etapa de Deus livrar E a etapa de glorificar Que aí você então Vai ficar sempre na presença de Deus Ela resolveu patrocinar a saúde Eu não faço isso Para você também patrocinar Eu acho que a pessoa Tem que sentir de Deus Eu me sentiria um trapo De pregador Se eu tivesse que enganar você Porque eu estou trabalhando Com a verdade Se Deus não toca para você Ser um patrocinador Eu vou lamentar Mas nós estamos esticando As estacas da nossa tenda O que eu estou interessado É fazer milhões de pessoas Ouvir a palavra de Deus E olha Eu já trouxe um casal Com dois filhos De um país Onde não tem Cinco mil evangélicos Com setenta milhões de pessoas Agora para traduzir Os programas E em que atingir Aquela parte Em nome de Jesus Noventa e oito por cento São contra o evangelho Dois por cento Mistura tudo Que tiver lá De qualquer fé É o nome das pessoas Por enquanto Porque nós vamos fazer A diferença lá Em nome de Jesus Nós temos que invocar Deus dia e noite Segurando aquela nação Na presença de Deus E Deus vai Nos dar a vitória Em nome de Jesus Nosso Deus é poderoso Ele é o criador Ele é tudo Que nós precisamos Ele tem falado ao seu coração Pega aqui agora E se inscreva Missionário Eu vou me inscrever Porque Deus tocou Já tocou Está tocando agora Apesar daqui Noventa e oito por cento Já ser patrocinador Mas sempre tem Mais alguma pessoa Então pega Preencha Depois destaque Essa parte E me devolva O que ficar na sua mão Precisa o banco E depositar O recípro Você traz aqui na igreja E troca pela revista Graça Show da fé E eu preciso Dessa partezinha Para no último dia do mês Colocar você Na minha oração Na minha consagração De vinte e quatro horas É oração em jejum Dia de invocar Deus em nome de Cristo E essa semana Eu preciso Que você Que ainda não fez O depósito Faça Pega A caneta E anota A nossa conta No banco Bradesco Você vai em qualquer agência E diga assim Para o caixa Eu quero fazer um depósito Para a agência Três três Sete oito Praço dois Três três Sete oito Traço dois E na conta Vinte e nove Trezentos e quinze Traço meia dúzia Vinte e nove Trezentos e quinze Traço meia dúzia Se for o Banco do Brasil Você pede Para o depósito Traço x E de qualquer lugar Ligue para nós Para pegar as contas Ou para se inscrever Com o patrocinador Agora Dois telefones O Rio é Dois um Quatro um Trinta e cinco Dez Dois um Quatro um Trinta e cinco Dez Zero Prestadora Vinte e um Em São Paulo É zero Prestadora Onze É Três três Cinco dois Cinco oito Setenta Três três Cinco dois Cinco oito Setenta E deixa eu falar Para o pessoal Do Rio Nessa sexta-feira Portanto amanhã Esse programa É o de quinta-feira Eu vou estar Duas horas da tarde Em São Cristóvão Ali na São Luiz Gonzaga Mil novecentos e um São Luiz Gonzaga Mil novecentos e um E depois Sete da noite No Meier Na Silva Rabelo Número vinte E no sábado Vou estar com as Cintas nove Quatro Dezoito horas E domingo Nos cultos normais Em nome de Cristo Vamos agora A primeira pergunta Por favor Missionário Existe vários Tipos de unção Olha Existe vários Tipos de dons Que são nove E cada dom Significa que você Está capacitado Para ungir Para usá-lo Deus deu a você É uma unção Uma habilidade Unção Eu acho que uma só A unção do Espírito Santo O nono dom Que é um dos Doms Que foi chamado De nono Está no plural Doms de curar São habilidades Que Deus dá Para curar Os mais diversos males Então são vários Doms não Várias habilidades Dentro de um dom Segunda pergunta Missionário Como saber Que os planos Que faço Para a minha vida São os mesmos Que Deus tem Para mim É difícil Porque eu não sei Que anda na sua mente Mente da gente O universo Então como é Que a gente faz Olhando para a palavra A gente sente O que Deus quer da gente E ela fala Eu quando deixei De ir para Moscou Estudar medicina Aquilo foi uma convicção Interior muito forte Eu não tinha dúvida Porque Deus Não é Deus de confusão Não é um pensamento Léve Que você tem Deus mandou ir para Bahia evangelizar Na praça Castro Alves Não, talvez ele possa Mandar alguém Mas a pessoa Fica com aquela certeza E Deus não fala Nada assim por acaso Ele não acorda Lá de manhã Que ele nem dorme Ele diz Ih, eu esqueci De falar com o Geraldo Geraldo tem que ir para Bahia Agora Geraldo, vai para Bahia Deus sabe fazer a coisa Ele vai preparando tudo Você vai sentindo E chega o momento Que você sabe É agora Aí eu vou tomar a decisão E Deus vai lhe abençoar Deixa eu mostrar Três produtos Importantes Para você aqui Primeiro É O livro Bençãos de Outono Uma mensagem Para cada dia Dessa estação Que começa agora No dia 20 de março E vai até junho Até 19 de junho 17 de junho 18 de junho Vamos ver se essa estação aqui Ela é pontual Para chegar e para sair É 20 de junho Ela sai Então tem esse livro bonito Que está ali no Shop do Povo E nós temos dois filmes Que um É lição de vida Eu assisti todos os dois São bons E o outro é Um elo de amor Eu só não gostei Porque a inspiração O cineasta tem o direito De tentar melhorar a coisa Mas eu não gostei Que ele punha uma pessoa Como se fosse anjo Que falasse com a pessoa É aquilo que a pessoa Sente no coração Esse garoto tinha problema mental E foi uma coisa bonita E eu acho que vai ser bom Para você Está aqui no Shop do Povo Ao lado esquerdo Com a Dona Eliana Dona Eliana está de férias Aqui duplo Ela está aí hoje? Não Depois que ela entrou de férias Do show da fé Ela não vem mesmo aqui não Ela é radical pessoal Ou a real não é Ei? Cadê? Dona Eliana Fica de pé aí Dona Eliana Só escondeu lá Não é velho Ela só sentava aqui Mas está lá Deus te abençoe Depois até de meus amigos ali No Rio É lá no Shop do Povo Ali ao lado da igreja Não tem tudo Em Campos Do Goitacasa Na entrada da igreja Qualquer lugar você acessa Zero prestador É 21 21 41 5100 21 41 5100 Ou no site www.espovo.com.br Vamos abrir o coração Por favor Missionário Aos 16 anos Conheci um rapaz Que parecia ser bom Para um relacionamento Namoramos durante 7 meses E logo fomos morar juntos Após 3 meses Engravidei Tudo ia bem Até que ele trouxe A irmã mais nova Para morar conosco Estranhei a excessiva forma De carinho Demonstrado a ela E descobri Anos mais tarde Que ele A violentava Tentei denunciá-lo Mas ele me ameaçava De morte Dizia ser médium De um centro Passou a beber demais A me xingar Me agredir fisicamente E falava Que os espíritos Queriam beber Meu sangue Tempos depois Ele foi preso Após denúncia De tentativa De estupro Passei a tomar Remédio controlado Por conta Da síndrome do pânico Tive mais 3 namorados Mas terminei Por não sentir amor Fiquei sabendo Que isso se deu Por conta de trabalhos De feitiçaria Que faziam Para namorar comigo Mesmo sem eu querer Não bastando Meu atual esposo Mesmo sabendo De tudo Que eu havia enfrentado Me traiu Com a minha cunhada Hoje estou doente Da alma Frustrada Acabada E com dois Filhos doentes Um com distúrbio elétrico No cérebro E o outro Tem a coluna torta E sofre bullying Na escola Só anda deprimido Missionário Confio que Deus Pode mudar A história Da minha vida Peço oração Para que meus medos E traumas Fiquem para trás E minha vida Seja totalmente Restaurada Eu sei da última palavra Totalmente restaurada Porque você está Mergulhada Na lagoa da podridão Desde nova Meu Deus Quando tem gente Que nunca experimentou Isso Você já experimentou De tudo E só vive Quebrando na cara Vem para a lagoa Da saúde Que é o evangelho Entregue o teu caminho Ao Senhor Confia nele Que ele vai mudar você É a única palavra Venha Que é bom com Jesus Mas venha mesmo Não traga os pensamentos Errados Os desejos errados Não Entregue tudo ao Senhor E vida nova Com Jesus Vamos agora Ao momento Nossa TV Por favor Estava passando Por essa Uma tribulação Muito grande Uma guerra Muito grande No meu interior Quando eu Mudei de canal Coloquei numa programação Do pastor Ayrton De Bragança Paulista E ali Deus usou Ele tremendamente Para falar comigo E tudo Que eu estava Passando ali Aquele servo Do Senhor Foi usado E a palavra Veio ao meu encontro Me trouxe paz E me trouxe alegria E todas as vezes Que eu tenho necessitado Eu encontro ali A nossa TV É uma benção É algo que eu tenho certeza Que chega na minha casa Com o propósito De edificar De alegrar a minha vida De trazer o renovo Através da palavra E eu estou muito feliz As pessoas que querem contar O que está fazendo E tem gente Que não acordou ainda Você precisa Da nossa TV Na sua casa Antes que seja tarde Antes que o inimigo Faça aquilo Que ele está preparando Para fazer Telefone hoje Para nós Que pega Preencha Vamos telefonar amanhã Depois da mãe Marcando o dia Da instalação O pagamento É no mínimo Três vezes menos Do que os concorrentes Esses canais São uma beleza Mas esquece canais Eu gosto mais É dos canais evangélicos E o caçulinha deles O canal da Bíblia Está sendo um sucesso Roda um pedacinho Do canal da Bíblia aí É que as trouxeram Porque o povo Perdoou ao melhor Das ovelhas E das vacas Para as oferecer Ao Senhor Teu Deus O resto Porém Temos destruído Totalmente Então Isso aí vai ser Uma benção Você está em casa Chateado Acorda de noite Precisa de uma palavra Fica de uma maneira Ininterrupta Vai até o final E volta a Bíblia Vai ficar dizendo Assim o dia todo Pega aqui hoje Telefone para nós Agora No Rio Ou em São Paulo São Paulo O telefone é 2126-5888 0 prestadora 11 2126-5888 No Rio é 3265-5000 0 prestadora 21 3265-5000 Ou no site Espovo.com.br Depois que você Colocar a nossa TV Você vai querer também Dar o testemunho Missionário Faltava um entendimento Nós estamos trabalhando Para o seu bem Estamos produzindo 10 canais Para você ter o melhor Da televisão Na sua casa Deixa eu orar Com quem está em casa Pai Eu venho em nome De Jesus Abençoar essa pessoa Que vai o programa Terminar para ela agora Mas não termina A tua bênção Pai Nunca vai terminar Pai Eu agora vou abençoá-la Dizendo Toda a força do inferno Que está nesta pessoa Saia Em nome de Jesus Mitchell O que você está olhando Lembre-se que ele é devagar Com quem vai se encontrar Um novo cliente Chamado Jake Gardner Acusado por porte de droga O xerife Brinson Disse ao detetive Milligan Para fazer um relatório Dizendo que encontrou A droga na casa Do Jake Gardner Gostaria de chamar James Lee Mitchell Terceiro Como testemunha meritíssima Temos um jovem Que vive num mundo De fantasia Mas eu contei a verdade Pai O xerife Brinson Ainda tem um monte De amigos na polícia Não tem nada errado Em dizer a verdade Um elo de amor Disponível em DVD Leve para essa casa A alegria dos pequeninos Salmos para criança Versículos adaptados E ricamente ilustrados Queiram encantar Pais de fios Livro Salmos para criança Eu já tenho O meu E você?